A urna funerária com mais de 300 anos foi encontrada no vale do São Patrício, a 230 quilômetros de Goiânia, no município de Nova América. Arqueólogos acreditam que o objeto encontrado seja de povos originários que viviam na região. Alguém estava fazendo uma estrada vicinal, ligação rural, urbana, que tem muito em Goiás, e quando passou a patroa, ela passou rente por 10 centímetros, ela seria destruída. Nós somos responsáveis por trabalhar a guarda de objetos da história nossa, seja passada, seja presente e aquela que projeta para o futuro. A descoberta arqueológica de Nova América representa a preservação da história indígena e quilombola que precisam ser preservadas. A peça encontrada passará pelo processo de restauração e logo estará disponível para exposição ao público no Museu da UFG. Novas pesquisas devem continuar em Nova América. O superintendente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional falou sobre a importância da descoberta. O que a gente quer com essa urna é demonstrar que existe toda uma população que esteve presente nessa região centro-oeste, nessa região do Cerrado. E esse esforço vai ser comunicado à população como um centro de cultura que mostra por que nós, e de onde nós viemos, e para onde nós estamos indo. E aí E aí